Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mocinha e hoje para finalizar a nossa semana especial de cupcakes vamos fazer um cupcake de chocolate com creme e ganache, só que ele é vegano. Não vai nenhum ingrediente de origem animal, não vai leite, não vai manteiga, é uma delícia. O meu forno está para aquecida a 200 graus Celsius, deixo ele assim por 10 minutinhos, pelo menos. Estou com uma assadeira de cupcakes com forminhas de papel e eu vou começar agora, é muito fácil, é incrivelmente fácil, rápido e barato. Eu tenho certeza que você tem todos esses ingredientes na sua casa ou no mercado mais perto de você. Eu estou aqui com duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar mascavo, 3 quartos de xícara de cacau em pó ou chocolate em pó, meia colherzinha de chá de café solúvel, aquele cafezinho que quando você dilui na água ele fica todo diluído. Se você não tiver, pode ser uma colher, meia colher do cafezinho já passado, não tem problema nenhum. Uma colher de sopa de fermento e pó e meia colher de chá de sal, o sal vai realçar o sabor dos meus ingredientes e junto com o café, que vai realçar o sabor do chocolate, vai ficar um cupcake maravilhoso. Mistura agora todos esses ingredientes secos. Acrescenta 200 ml de leite, eu sempre uso aqui o leite de amêndoas, de castanhas ou de soja, você pode usar o leite vegetal da sua preferência. Se você está vendo esse vídeo e nunca tomou nenhum leite vegetal, você não sabe o que está perdendo. Leite vegetal é uma das 7 maravilhas do mundo, o leite de amêndoas, de castanhas, de aveia, você pode aromatizar do jeito que você quiser, com um pouquinho de canela, com um pouco de açúcar de baunilha e é infinitamente mais saboroso e gostoso do que o leite de vaca. Vai por mim, experimente, tenho certeza que você vai amar. 100 ml de óleo vegetal, qualquer óleo vegetal e mistura tudo de novo. Se você estiver mexendo com um fuê ou na batedeira, finaliza com uma espátula e você raspa assim nas laterais e embaixo, para garantir que realmente todos os seus ingredientes estejam muito bem incorporados. Vamos colocando agora essa massa linda, olha essa massa, nas nossas forminhas, preenchendo 2 terços de cada uma. Forno de 20 a 25 minutinhos ou até ele ficar bem grandão, bem bonito. Faz o teste do palitinho, se você tiver dúvida, pega um palito, espeta bem no meio, bem no centro de um cupcake. Se o palitinho sair seco, é porque o seu cupcake está bom. Em vez de esfriar, mais eu volto porque a gente vai fazer o nosso creme e a cobertura. Está muito bom! Para a gente preparar o nosso creme, antes de tudo, eu tenho que te avisar que esse creme é muito bom. Você não vai conseguir parar de comer ele. Quando eu fiz aqui em casa a primeira vez, eu fiz uma taça bem grande e eu achei que eu ia dividir com o Thiago, mas na verdade, cada um comeu uma taça sozinho, porque esse creme, ele é fantástico. Isso é o... você vai precisar só de 4 ingredientes. Eu estou aqui com... deixa eu ver quanto que é mesmo... Eu estou aqui com duas xícaras de leite e você usa o leite que você quiser, dá certo? Com qualquer tipo de leite, como é uma recita vegana, faça com leite vegetal. E você vai colocar só uma xícara e meia desse leite aqui, deixa um restinho para o final, tá bom? A esse leite, a gente vai acrescentar meia xícara de farinha de trigo e eu sei que pode parecer estranho, mas vai por mim. Coloca, liga o seu fogo e mantém o fogo baixo e vai mexendo até você perceber que a sua farinha e o seu leite estão bem... estão bem homogêneos. Quando tudo estiver diluído por completo, coloca o restante do seu leite com 1 terço de xícara de açúcar e pode ser qualquer açúcar. Eu uso sempre açúcar demerara, você pode usar o açúcar... não faz, cristal refinado, até o mascavo. E uma colherzinha de chá de essência de baunilha. E agora é o momento que você tem que mexer sempre, constantemente e sempre em fogo baixo, porque em poucos minutos ele vai, de repente, ficar bem mais firme e vai ficar na nossa consistência que a gente quer, uma consistência de consistência, de creme mesmo. Então, se você parar de mexer, ele vai ficar com algumas pelotinhas. Então, mexendo sempre. Enquanto a gente vê essa magia ficando pronta, dá um like aqui no vídeo se você está gostando. Compartilha com quem você sabe que ia adorar fazer um cupcake assim, porque além dele ser super refrescante, ele é fácil de fazer e... é vegano. E se você não é inscrito aqui no canal, bem-vindo! Se inscreva, que tem muitas delícias de segunda a sexta-feira. E escreve aqui embaixo, pra mim, nos comentários, que outra receita que você adoraria ver aqui no meu canal assim, desse jeito, com uma semana inteira só desse tipo de receita. Uma semana inteira de cheesecake, uma semana inteira de mousse, de pudim... Enfim, eu quero a sua sugestão. Escreve aqui embaixo pra mim nos comentários. Nosso creme já está firme, não demorou menos do que oito minutos. Sério, é muito rápido que ele fica pronto. E aí, você pode... Eu, normalmente, quando eu faço algum creme assim, um creme de confeiteira, algum creme que seja desse jeitinho, eu sempre gosto de passar na peneira, pra garantir realmente que não fique nenhuma, mais nenhuma bolotinha, nenhuma coisinha no meio. E aí, você cobre com o plástico filme, fazendo com que o plástico filme encoste no seu creme, pra garantir que não fique aquela pelinha, sabe, em cima do nosso creme. Geladeira, até ficar bem geladinha. E eu volto. Pra gente preparar a nossa ganache, a cobertura do cupcake, eu tô aqui com 400 gramas de chocolate. Eu tô usando um chocolate meio amargo. Use chocolate amargo, ou com a porcentagem que você preferir do cacau. Só é importante, olhe no rótulo do seu chocolate, pra garantir que lá não tenha leite. E aí sim, você consegue fazer realmente um cupcake, uma ganache que seja vegana, sem ingredientes. Muitas marcas, hoje em dia, não possuem leite no seu... Enfim, no chocolate. Então, é só ler o rótulo, tá bom? E eu também tô aqui com 100 ml de leite de coco. E eu esquentei o meu leite de coco, até ele levantar fervura. Coloca o seu leite de coco aqui, sobre o seu chocolate. Quando a gente faz uma ganache normal, com creme de leite, a proporção média é 400 gramas de chocolate, pra 200 ml de creme de leite. Mas, como hoje tá muito quente, eu tô usando só 100 ml de leite de coco, tá bom? Começa com 100 ml. Se depois que a sua ganache esfriar e tiver temperatura ambiente, você ainda perceber que ela tá muito dura, você coloca um pouquinho mais de leite de coco. Mas, quando o dia tá muito quente, eu sempre prefiro colocar um pouco menos de leite de coco. E aí, se tiver necessidade, eu acrescento um pouquinho mais depois. Porque, se não, eu coloco demais, aí fica muito líquido, eu tenho que colocar mais chocolate. Enfim, depois de dois minutinhos que o seu leite de coco, bem quente, encostou no chocolate, pega um fuê, uma espátula, um garfo, uma colher, e mexe até tudo ficar bem homogêneo. Tá lindo! Leva agora pra geladeira até esfriar e ficar bem firme, ou em temperatura ambiente. Aqui hoje tá muito quente, gente. Eu não gosto do calor, eu não gosto do verão. Ah! Tá muito quente, então eu vou levar a minha pra geladeira. E aí, quando tudo estiver bem fresquinho, o meu recheio, o meu cupcake e a minha ganache, a gente decora. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fofinho, macio, cremoso, saboroso. Sério, tem doce, tem algo refrescante, é lindo, e eu não sei o que é melhor do que isso. Só dois disso. Faz, vamos dizer depois do que você achou. Ah, eu te vejo numa próxima. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho